Nesse bando de gaivotas Os barcos que vão chegar Os barcos que vão partir Todo este cais é o mundo Todo este cais é o mundo Onde não posso fugir A ver do cais que me vejo já me conhece Sou tal que não se esquece Que é do mar que tu virás A ver do cais tem o meu destino agora Estou sempre à espera da hora Em que um dia voltarás Alguém não acha acertado Mas a mim pouco me interessa Que não é por vir aqui Que tu voltas mais depressa Mas sigo neste costume Que até hoje não perdi Junto ao mar eu acredito Junto ao mar eu acredito Que estou mais perto de ti A ver do cais que me vejo já me conhece Sou tal que não se esquece Que é do mar que tu virás A ver do cais tem o meu destino agora Estou sempre à espera da hora Em que um dia voltarás Vocês Quero ouvir Vamos lá agora sem vergonha A ver do cais que me vejo já me conhece A ver do cais que me vejo já me conhece O meu destino agora Estou sempre à espera da hora Em que um dia voltarás A ver do cais que me vejo já me conhece Obrigada 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 Obrigado.